Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web, mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, meu nome é Gustavo Maia, você já sabe, se você não sabe, é porque você não está inscrito no canal, se você não está inscrito no canal, é porque você tem algo muito importante a fazer agora, que é clicar neste botãozinho inscrever-se e aí eu já te conto, você vai ficar sabendo toda sexta-feira sobre um novo tênis de corrida, e eventualmente num outro dia, como é hoje, hoje é terça-feira e hoje nós temos um review muito importante para fazer, afinal de contas, toda vez que eu falo de um ícone do mercado, este programa tem uma atenção especial, é algo a se celebrar, afinal de contas, quantos tênis que você conhece de corrida, que estão aí nas lojas, prateleiras das lojas, que podem dizer, eu estou no mercado há 23 anos, muito poucos, o Nimbão pode. E o Nimbão não é um qualquer tênis, cara, ele é o landauzão da corrida, ele é o tênis, indicado para quem quer conforto, amortecimento, para quem está começando, é muito difícil, muito difícil, e ano a ano torna-se mais difícil ainda, você não, alguém me pergunta assim, cara, vou começar a correr, que tênis eu compro, é muito difícil não indicar o Nimbão, muito difícil, porque, você vai saber no vídeo de hoje, o Nimbus 23 tem características bem diferentes do Nimbus 22, tem algumas coisas que eu achei muito melhor, tem outras coisas que eu achei pior que o 22, mas em linhas gerais, o Nimbus vem crescendo, melhorando a cada ano, ok? Não saia daí, você está começando mais um Quadro Testamos, hoje você conhece o Nimbão 23. Vamos lá, direto na aproximada, você já está vendo? Olha que lindão, velho, pô, a ASICS fez uma senhora ação de lançamento desse tênis, eles mandaram uma caixa fechada, que tinha um cronômetro em cima, né, que você conectava a caixa na tomada, porque o cronômetro não acabava a bateria, e aí quando dava a hora X, você recebia uma senha, tinha um cadeado do lado, você abria a caixa, pá. Só que eu estava viajando, eu perdi a hora H, eu não estava com a caixa na hora H, e aí cheguei em casa e já tinha acabado a bateria, ou seja, eu tive que ligar lá o pessoal da ASICS, me mandaram a senha aí para eu abrir, aí eles mandaram a senha para eu abrir a caixa, a hora que eu abri, eu fiquei muito impressionado com esse tênis, meu, porque em primeiro lugar, tá, primeira impressão estética, o Nimbão, cara, ele normalmente, ele tem aquela cara clássica do parrudão, né, do tênis de amortecimento, do tênis de conforto, e eu achei que o 23, ele tem uma cara mais agressiva, cara, ele tem uma cara mais de ataque, ele tem um lance mais, ele parece mais um tênis intermediário do que um tênis de rodagem, em termos estéticos falando, tá, e isso está muito conectado ao novo shape de entressola, vou falar sobre isso daqui a pouco, tá, primeiro preste atenção neste cabedal, esse cabedal aqui é o Jacquard Mesh, tá, a ASICS usou um outro tipo de mesh no 22, os dois são um mesh duplicado, ou seja, ele tem uma parte externa, tem uma forração interna, mas esse mesh aqui, ele é tão delicado, tão delicado, que olhando de longe, você pode até pensar que é um knit, não é? Super delicada? Eu achei, cara, uma obra de arte esse cabedal, ele é incrível, a logomarca da ASICS, ela é feita num material fusionado, o mesmo material fusionado que está aqui na linha dos ilhoses, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis furos, mais o furo extra, ele trabalha com aquelas ranhuras na anatomia do cadarço, que é justamente para você ter um ajuste mais bacana em cima do peito do pé. Todo calçado de rodagem é um calçado que tem muito material agregado, por quê? Porque ele tem que ser confortável, dentro, o contato com o seu pé tem que ser confortável, é isso que você, um corredor iniciante, um corredor com sobrepeso, um corredor que está começando sua vida na corrida, espera, conforto. Então, o limbão, ele tem muito material, mas calçados com muito material normalmente formam vincos aqui nos ilhoses, na linha do cadarço, porque é muito material e o seu pé, ele não fica parado enquanto está correndo, ele dobra. E essa história do pé dobrar, esticar, dobrar, esticar, quando você tem muito material, forma vincos no cabedal. E o que a Isics inventou, acho que só a Isics faz isso no mercado até hoje, ela inventou uma linha de ilhoses que ela é toda cheia de ranhuras. E aí, quando o tênis se flexiona e depois solta, você tem zero vincos no calçado. Então, é um tênis que tem uma durabilidade maior por conta dessa tecnologia. Terminando o cabedal, para você ver, tem algumas modificações bem interessantes aqui desse tênis. A primeira, a língua do tênis, é uma língua com uma duplicação de tecido bem importante, super confortável, e a diferença em relação ao 22, ela agora é atachada à lateral do tênis. Isso foi uma demanda dos usuários do limbão. A galera falava que a língua que não era atachada, ela dava uma dançada enquanto estava correndo. Então, a Isics atachou as laterais da língua e hoje você tem uma língua que fica muito bem, muito melhor afixada em cima do peito do pé. O colar é um colar bem duplicado também, extremamente confortável. Aquela história que você já conhece de calçado de rodagem, biqueira interna, super discreta. E aqui atrás, o clipe de contraforte é interno e eles colocam os materiais fusionados na parte externa, onde está escrito Nimbus 23. O que eu achei, eu achei ele mais, tipo, ele está com uma cara de carro esporte, saca? O Nimbus 22, eu até falei isso aqui quando fiz o review, ele tinha uns painéis dourados, ele era tipo um Rolls Royce, e o Nimbus 23, ele está com uma cara de carro esportivo, cara. E isso também impacta na hora que você vai comprar o tênis, né, meu? Você está afim de comprar um tênis para dar aquela, né, para correr devagarzinho? Você olha o Rolls Royce, você fala assim, porra, é isso aí que eu quero, né? Quero brilhar devagarzinho. E quando você vê um tênis com cara de Ferrari, você já pensa, puta, eu vou correr rápido. Isso é muito, é importante você pensar nisso, porque as marcas quando desenvolvem os layouts dos calçados, elas pensam nisso. E eu achei o Nimbus com uma cara agressiva, velho. E aí eu vou te falar, não é só a cara, a sensação de corrida do Nimbus 23 é bem diferente do Nimbus 22 e vou te explicar porquê. Começamos então a falar de entressola. Você está vendo aqui, ó, que é uma entressola forjada em três materiais, tá? Flight Foam Propel, que é esse aqui de baixo, que é o Flight Foam mais seco e mais responsivo. Uma camada bem generosa de gel na parte de trás, tá? Que dá a volta no calcanhar. Tem mais uma cápsula de gel aqui na frente, escondida. E aí o Flight Foam padrão aqui em cima do gel. Flight Foam padrão é o Flight Foam que amortece mais. Então, você faz o strike, você vai fazer o strike no calcanhar, 90% das pessoas que usam esse tênis vão fazer strike no calcanhar. No calcanhar, onde tem o Flight Foam mais amortecedor, o Flight Foam recebe seu pé, passa para o gel, aquele amortecimento do gel. E a hora que você está fazendo a transição, todo o amortecimento vai estar em cima do Flight Foam Propel, que é o mais responsivo, o que te devolve mais. Ou seja, você tem conforto na hora do strike, transição bacana e um toe-off mais agressivo. Isso muda em relação ao 22, o que muda é a geometria dessa entressola. Você percebe que ela começa, ela tem muito mais espessura, muito mais milimetragem, ela vai descendo de uma forma linear até a parte da frente. No 22 não era assim. Ela começava espessa também, ela aumentava no arco do pé e depois ela diminuía. Então você acabava tendo uma transição mais macia, mas menos agressiva, menos dinâmica, sabe? Deixava o tênis menos veloz. E a sensação de corrida do Nimbão, eu vou te falar, cara, é uma sensação, é a melhor sensação de corrida que eu tive com o Nimbus ever. Por quê? Porque me parece ser um tênis mais versátil, mais dinâmico. A sensação que eu estou com um intermediário no pé e não com um tênis de rodagem. Isso é muito legal, porque eu acho que eu nunca falei isso sobre um Nimbus. Aqui não testamos. Beleza? Vamos ao solado então. Você já tá vendo o solado do Nimbão. A geometria é muito parecida com a do... É diferente, não é igual, mas a geometria do solado é muito parecida com a do 22, tá? Mas não é exatamente igual. Ele tem várias linhas de flexão. O tênis é um tênis bem flexível, se você pensar que ele é um tênis de rodagem. Do meio pra trás ele flexiona quase que totalmente. Essa borracha azul é a borracha Ahar Plus, enquanto essa borracha preta é a borracha Ahar Light. Qual que é a diferença? A Ahar Plus, que é bem na hora do strike, ela é mais durável. As duas são carbonadas. A Plus, ela é mais durável, ela vai se desgastar com mais dificuldade e a Light vai ter um desgaste maior. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais leve e faz do Nimbão um tênis mais leve do que era o seu antecessor, o Nimbão 22. Esse aqui no modelo 42 tem 326 gramas, pesado na minha balancinha. A EZ que se manda no release 310 gramas, mas aí já é no modelo 40, e 260 gramas no modelo 37. Lembrando a você que este tênis tem 10 milímetros de drop, mas no masculino, porque ele segue o padrão ASICS para masculino e feminino terem drops diferentes. O drop do feminino é de 13, tá? E o drop do masculino é de 10. Vamos aos pontos positivos e negativos do Nimbola? Muito bem, enquanto você vê as imagens que eu fiz treinos com esse tênis, se você assistiu o programa Fôlego de ontem, o Sem Limite, você viu treinando com tênis. Eu usei todos os treinos da semana, eu usei o Nimbão. E eu vou te falar. E a minha sensação de corrida está muito conectada com o que eu vou dizer. O primeiro ponto e único negativo que eu vou te falar desse tênis, pode ser também interpretado por você como um ponto positivo. Para mim foi. Mas aí que está, esse é o negócio. O Nimbão, ele sempre foi o tênis de amortecimento, o maciozão, cara. Por isso que a gente apelidou ele aqui de Landauzão da corrida. Porque o Landauzão é aquele carro gigante, parece uma barca e que vai sempre... Meu, você passa no buraco e você nem sente. Porque é tanta maciez, é tanto conforto. Só que o Nimbão agressivão, que é o Nimbão 23, ele é mais versátil, mais dinâmico. Talvez ele perca, para os olhos de quem o vê como o calçado ideal, por ser um tênis amortecedor, aquela característica de ser o mais amortecedor, o Landauzão. Eu achei ele um tênis mais agressivo, mas eu acho que isso também é um sinal dos tempos. A gente vê os calçados mudando pouco a pouco. Todos os calçados de amortecimento das marcas têm vindo calçados mais versátiles. Você pega o 1080 da New Balance, por exemplo, um calçado que já pesou 325 gramas, hoje pesa 280. Então é um tênis que vem diminuindo, diminuindo, diminuindo de peso. E eu acho que isso vai acontecer com o Nimbão também. Ele não deixa de ser um tênis amortecedor, mas ele está com uma pegada mais agressiva. E eu gosto disso, mas talvez quem compre o tênis sempre, quem seja um usuário contumaz do Nimbão, talvez perceba. Beleza? Primeiro ponto positivo, ele agora trabalha com a palmilha ortolite, cara. Temos uma palmilha ortolite aqui dentro. Isso você está ligado, né, velho? Para quem tem problema de chulé, então quem... A palmilha ortolite, primeiro que ela é mais macia, mais gostosa. Segundo que tem essa história de não desenvolver ali o queijo gorgonzola. Então é mais legal. Antes era uma palmilha de EVA padrão, agora é a palmilha ortolite. Segundo ponto positivo, cara, o layout do tênis ficou incrível. Eu acho que a ASICS acertou na geometria das entressolas, né, porque são três camadas. Você juntar três camadas e fazer as três camadas agirem, deixar o tênis amortecedor e ao mesmo tempo te dar uma resposta de energia, te dar uma sensação de dinamismo, eu achei fantástico, fantástico mesmo. Gostei demais desse tênis, cara. Vai fazer parte dos meus treinos, você verá. Muito bem, recapitulando para você, este aqui é o Nimbus ASICS Geo Nimbus 23. Esse é o nome completo dele, o nome inteiro. Esse tênis é um tênis que tem 10mm de drop, ele pesa 210g no modelo 40, 226g aqui no modelo 42. Ele tem 10mm de drop, já falei, 13mm de drop no tênis feminino e está venda pelo preço sugerido de R$ 999,00. Pesadinho, R$ 999,00, um pila, mas é o que eu falei e venho falando sempre para vocês aqui. Todos os lançamentos de linha Prime das marcas vão chegar um pouquinho mais caro, reflexo da nossa diferença cambial que rolou no ano passado e que está perdurando até agora. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Se você não deu like nesse vídeo, dá o like agora. A gente se vê na semana que vem. Abraço para você, até lá. Tchau! Tchau!